Hoje nós vamos tratar da ocorrência de soja verde, um problema que está associado às altas temperaturas e à seca e que geralmente ocorre na fase de maturação de grãos e sementes de soja, afetando toda a produção. Nós estamos aqui no núcleo de sementes da Embrapa Soja com o pesquisador José de Barros França Neto, que tem mais informações. França, quais fatores que influenciam na coloração dos grãos e sementes? A coloração de soja esverdeada, como você já mencionou, um dos principais fatores é a ocorrência de seca com altas temperaturas associada na pré-colheita, na fase final da maturação. Além da seca, nós temos outros fatores, como a ocorrência de uma ferrugem mal controlada, de uma enfermidade de raiz, como fusariose ou macroformina, uma doença de colmo, como fomopsis, o cancro da haste e quando associada com alta temperatura. Então, nessa situação, nós vamos ter uma situação de estresse que vai causar a morte prematura da planta. A morte prematura da planta, principalmente se estiver associada com altas temperaturas, vai causar uma maturação forçada das sementes. E a semente de soja, quando madura, ela é amarela. Mas, numa situação de maturação forçada, nós vamos ter um estresse que não vai permitir a degradação da clorofila, que é o pigmento que dá a coloração verde, tanto nas sementes como no grão. Então, nós vamos dar um estresse no metabolismo da planta, uma maturação forçada, uma morte prematura das plantas. Então, o metabolismo tem algumas enzimas, como a clorofilase, a magnésio, oquelatase, eu não vou entrar nesse lado bioquímico, que vão degradar as clorofilas. Então, elas não vão ter tempo para agir. Então, a semente vai ficar seca e esverdeada. Quais as consequências da ocorrência de grãos e sementes verdes na soja? As consequências para a semente é que nós vamos ter uma drástica redução na germinação e no vigor. Para o grão, que vai ser utilizado na indústria de extração de óleo e proteína, isso vai causar um problema também, porque o óleo retirado da soja vai ser esverdeado. Então, isso vai ter um custo adicional para remover essa clorofila que é extraída junto com o óleo. Mas, para a semente, até uma semente esverdeada, quando recém-colhida, ela pode até germinar, mas seu vigor já vai estar bastante afetado. Armazenando-se dois a três meses, essa germinação vai para zero. Então, nós queremos deixar um alerta, principalmente nessa última safra, aqui na região do Paraná, que São Paulo, algumas regiões de Santa Catarina, Goiás, Mato Grosso do Sul, que sofreram essas consequências da seca, que o produtor fique atento para não utilizar semente com coloração esverdeada. Isso é um sinal de baixa qualidade. Existem medidas que os produtores podem tomar para evitar o problema? O produtor de semente tem poucas ferramentas nas suas mãos. Quando ele colhe um lote com semente esverdeada, ele tem pouca coisa a fazer. Duas operações na unidade de beneficiamento de sementes podem ser utilizadas. A semente verde, como ela é fruto de um estresse, normalmente ela é menor. Então, quando o produtor faz a classificação por tamanho, nós vamos ter uma tendência de concentrar essas sementes esverdeadas no tamanho menor da semente. Então, o produtor pode descartar sementes menores e utilizar sementes maiores, que vão ter uma porcentagem menor de semente verde. E também existem as máquinas que fazem separação por cor. Essas máquinas, apesar de terem um baixo rendimento de operação e serem caras, mas se o produtor tiver essas máquinas, ele pode passar aquele lote nessas máquinas que vão, então, separar as sementes verdes das sementes amarelas. Então, são as duas operações que o produtor pode ter para reduzir um pouco o porcentual de sementes esverdeadas. E o prejuízo é muito grande quando ocorre? Prejuízo muito grande. A Associação dos Produtores de Sementes do Paraná estima em cerca de 40% a perda do volume de produção do que se estava prevendo aqui para o Paraná, devido a essa seca e a ocorrência de sementes verdes. E para a produção de grãos também o prejuízo é muito grande.